Quem que já viveu isso? Assim, uma vontade de comer e de continuar comendo, né? Aquele gatilho de atacar a comida e de continuar comendo. Ó, eu sou uma dessas, sim, tem acontecido. Então, eu quero que vocês lembrem, tá? Eu quero que vocês lembrem de um momento específico que aconteceu isso. Assim, principalmente à noite, a Raquel falou. Então, tá, lembrem desse momento específico que vocês viveram isso, se for agora, nessa semana, nesse período de quarentena. Então, parem pra pensar se vocês não estavam passando por algum momento em que vocês estavam emocionalmente abaladas. O que que acontece minutos antes ou ao longo do dia? Porque, às vezes, vai acontecendo ao longo do dia tantas coisas e chega a noite e estoura, sabe? Pode ser um cansaço, pode ser tédio, sabe? Mas sempre tem algo além da fome física. O estômago não tá roncando. Às vezes, você comeu faz duas horinhas, uma hora, né? E tem aquela vontade enorme. O que que acontece? Vocês conseguem notar que aconteceu alguma coisa? Que vocês estavam emocionalmente abaladas? Ou até nesse período agora de quarentena, né? Preocupação, ansiedade, um sentimento mesmo. Vocês conseguem relacionar? Olha só, hoje quando briguei com meu marido. Olha só, então tá bom, você foi lá e você brigou com seu marido. Aí você ficou muito triste, né? Muito chateada, às vezes com raiva. Vários sentimentos, né? Aí você foi lá e falou, vou comer mesmo. Ah, eu vou é comer, porque eu vou me aliviar. Não tem uma vozinha que fala na sua mente, ali no seu ouvido, falando como é que passa? Beleza, aí você foi lá e comeu. Comeu um monte, um monte, um monte. A briga passou? Acabou? Resolveu? Como que você se sentiu depois? Me conta. E mesmo que você, que não foi a briga com o marido. Vocês também, amoras. Depois, resolveu o problema? Passou tudo, o sentimento? Meia hora depois você estava, ai, aliviada, tranquila, feliz com o marido. Vem cá, meu amor, dá um abraço. A comida resolveu todas as nossas brigas. É assim que funciona? Olha só, piorou. Piorou. Alguém mais já passou por isso? E vocês conseguem lembrar que eu tenho certeza que teve, tá? Momentos específicos que vocês conseguiram dizer não. Sabe? Momento que você foi capaz de comer, se sentir saciada, parar. Ó, quem me dera, né? Quem me dera. Pois é, se a comida em excesso ainda resolvesse todos os problemas, a gente até botava na balança. Será que vale a pena engordar e também estragar a saúde, mas resolver todos os problemas? A gente até... Depois, no final da live, eu falo sobre isso. Calma, vamos agora aprender um pouco mais, tá bom? No final da live eu já falo sobre isso, tá bom, meus amores? Então, assim, ó, vocês já tiveram com certeza momentos em que vocês estavam com vontade de devorar alguma coisa, mas vocês resistiram. Eu tenho certeza que vocês tiveram esse momento, né? Que vocês resistiram, que vocês fizeram uma opção saudável, ou que vocês nem comeram porque viram que não era fome física, se distraíram, que vocês venceram a compulsão. Eu tenho certeza que existiu esse momento. Vocês conseguem notar que as emoções de vocês estavam mais controladas? Talvez não teve briga com o marido nesse dia, talvez vocês estavam mais tranquilas, talvez vocês estavam felizes. Vocês conseguem relacionar que a compulsão está totalmente ligada com a emoção? E talvez os momentos que você resistiu, que você foi forte, você estava com as suas emoções controladas? Vocês já viveram isso? Vocês já conseguiram passar por isso?